Ah pessoal, o L5F 1600 Vai o cliente experimentar Que assim ele é que diz Se esta merda está boa ou se não está boa Caralho hein Ah vamos papo amor Vai esvarrar e ir contra o posto Não arrancaste já bateste Que a puta de sola Ainda temos aí mais dois clientes à espera A chapa lhe põe assim Não A ela já vai se sentindo A 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